O pedido número 1707 foi fechado pelo Valdomir da cidade Arroia do Sal, no Rio Grande do Sul Fez a compra pelo www.pedixcomercial.com.br, pagando pelo Mercado Pago E está levando os itens 66062, é o kit Spurgear 57 dentes do automodelo Baja O item 65082 é o Damper Bush, é a bucha, está levando 4 kits Está levando 66046, o braço do servo de direção, também do automodelo Baja, escala 1x5, gasolina Agradecemos pela compra, um grande abraço